É curioso, quando estudamos um idioma diferente do nosso, observar o modo distinto como eles emitem uma expressão ou até mesmo algumas frases e palavras que são simplesmente intraduzíveis para outra língua. Nós, por exemplo, dizemos em português quando gostamos de uma pessoa Eu sou louco por você. Já os israelenses preferem dizer Eu sou morto por você. Uma outra expressão é Esta é uma expressão típica para se dizer não quando está na fossa porque terminou o namoro, mas quando está diante de uma pessoa sofrendo pela qual você queria demonstrar empatia. E dentre as palavras hebraicas, digamos, intraduzíveis, uma das que mais me impressiona é a palavra chutzpah. Se você olhar rapidamente um dicionário de hebraico, verá que chutzpah é traduzida geralmente como arrogância, audácia, desplante. É um termo típico para descrever quem ultrapassa a linha do permitido, do bom senso, especialmente diante de uma autoridade. Mas antes que você pense que esse é um termo exclusivamente mau ou ruim, aqui vem a novidade do idioma hebraico. Estas atitudes que mencionei, arrogância, audácia, etc., podem servir tanto para merecer uma boa repreensão quanto para arrancar aplausos de quem assiste à situação. Isto mesmo. Eu vou explicar para você. É que, na mentalidade do antigo Oriente Médio, a perseverança é algo muito valorizado em contato ou em conjunto com a confiança. É que os orientais valorizam muito mais quem chega em terceiro lugar depois de enfrentar grandes obstáculos do que aquele que chega em primeiro lugar ganhando muito facilmente. A ideia é que quem realmente quer algo demonstra aquilo através da sua insistência, da sua perseverança, do suar a camisa. De fato, se você for olhar, nada contra as conquistas fáceis que alguns de nós tivemos na vida, mas devemos admitir que foram as grandes lutas que trouxeram os melhores resultados. Do mesmo modo, isso se aplica a Deus. Como um bom Pai Celestial, o Senhor sabe que aquilo que vem muito facilmente, volta muito facilmente. E a tendência humana é não valorizar as coisas que são dadas muito de graça. Aliás, alguém disse que não é apenas quando perdemos algo que valorizamos, mas sim quando perdemos e o outro encontra. Pois bem, entendendo o Hutzpah como esta audácia quase infantil, que não liga para convenções, nem limites, mas apenas para o seu objetivo ou sua meta, então fica fácil entender alguns comportamentos estranhos na Bíblia que arrancaram elogios do nosso Senhor. Por exemplo, a viúva insistente em pedir socorro a um juiz que não lhe ouve. Uma mulher com fluxo de sangue que se exprime na multidão, sem preocupar com convenções sociais, apenas para tocar em Jesus. Um zaqueu corrupto que sobe na árvore para vê-lo. Uma cananeia que ousa pedir ajuda para um judeu, um messias judeu, e ainda enfrenta a aparente frieza do mestre ao dizer que ela era uma cachorrinha, mas ela comeria com prazer as migalhas da mesa do seu Senhor. Tudo isto sem contar o clássico exemplo de Moisés gritando para o alto e dizendo, Senhor, perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Todos estes são exemplos bíblicos de Hutzpah, de audácia no Senhor, de não desistir diante do primeiro obstáculo. Alguns chegam a dizer que Hutzpah seria o termo hebraico por detrás de uma palavra muitas vezes usada no Novo Testamento como fé. É por isso que Paulo fala do nosso comparecimento diante dos céus nesses termos. Ele diz, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, verso 19. Tendo a ousadia, a persistência, a Hutzpah. Isto é fé. É claro, longe de ser um sinal de desrespeito, é um sinal, claro, de confiança. Confiança como uma criança que brinca de carrinho na sala da presidência, sem medo de chegar alguém, nem de nenhum constrangimento, porque ali está o escritório do seu pai. É por isso que aquela criança pode até interromper uma reunião de negócios apenas para dizer, papai, eu quero ir ao banheiro. Alguns podem se incomodar e chamar isso de desplante, atrevimento, falta de bom senso, sei lá. Eu prefiro chamar de Hutzpah, um sentimento que somente aqueles que descobrem a sua filiação divina podem possuir, intimidade com o Pai Celestial. E não se esqueça, você também é filho desse Pai.